Olha esse kit aqui que eu vou fazer, ó, se liga pra passar escuro baixo, ó, mira aqui, taca, lá vai tabelar, você passa, vem escuro baixo, taca uma gaeta tabelada, abre junto, mata o cara, volta, popa uma flecha aqui pros cara não te matar, passa pulando e volta, first kill do seu time, valoriza, tá ligado?